Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina Dar uma dica rápida para vocês aí Eu falo com o pessoal sempre que tem que trocar o óleo do motor com filtro de óleo A cada 5 mil, a 7 mil no máximo E uma troca você troca o óleo e filtro E na outra troca você faz a troca do óleo, filtro Filtro de ar do motor, filtro de cabina se existir E filtro de combustível Vou mostrar para vocês aqui um Uno que o cliente faz dessa forma E como que ele saiu relativamente Não está tão sujo o filtro de ar do motor Mas é dessa forma que ele tem que ficar Estou com o filtro de ar do motor novo Nesse veículo, bacana Estou colocando o filtro aqui da Tecfil E aqui está o filtro de ar velho Está dando para ver aqui que o filtro de ar Ele não está limpo, limpíssimo Mas também não está tão saturado, está vendo? Ele não está aquele filtro que a gente costuma pegar Aí que tem inseto morto aqui dentro Tem cheio de pelo, aquele negócio todo Ele está um filtro sujo, mas não está super saturado Quando você faz a troca Quando você faz a troca rotineira desses componentes Faz no tempo correto Ele costuma sair dessa forma A não ser que você também rode muito com o carro Num lugar que for muito sujo, né? Mas normalmente ele sai dessa forma Ele sai sujo, porém não saturado Se você deixar para trocar o óleo do motor, por exemplo A cada 10 mil quilômetros E os filtros, filtro de cabine, filtro de ar no motor Filtro de combustível A cada 20 mil quilômetros Possivelmente esse componente vai sair duas vezes mais sujo Que saiu esse aqui Aí sim o componente vai estar saturado E no caso do filtro de ar no motor Costuma deixar passar água Às vezes, tá galera? Não é sempre Mas ele deixa passar a impureza Que vai para dentro do pistão Aí meu amigo Começa a perder aquele brunimento E a bagunça está pronta Bacana? Então não se esquece não galera Vai trocar o óleo do motor? A primeira troca Você troca o óleo e o filtro de óleo Sempre trocar o filtro de óleo Galera, isso é obrigatório E na próxima você troca o óleo Filtro de óleo Filtro de ar no motor Se existir o filtro de cabine E filtro de combustível Tem que trocar todos os outros filtros Isso aí também é obrigatório Bacana? Grande abraço E lembrando hein Se você rodar muito em cidade Troca a cada 5 mil Se você rodar o misto cidade e estrada Roda, troca com 7 E se você pegar mais estrada Você troca com 10 mil quilômetros Mas como quase todo mundo usa Para poder, usa o carro Para poder rodar Para ir para o serviço e voltar É 5 mil quilômetros Passou disso aí O óleo começa a ficar deteriorado Grande abraço, até mais